Água, luz, internet, gás, mulher das calcinhas, mulher da avó, cartão de crédito. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Deus, me ajuda. Casar com um homem feio é que nem cofre. Se eu não tiver dinheiro, não faz o menor sentido. O combinado era o quê? Um leão por dia. Não eu solta na selva e seja o que Deus quiser. Tá dando isso não.